Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Mutismo seletivo e tratamento do mutismo são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Ana Cláudia Peixoto. O mutismo seletivo é considerado hoje um transtorno altamente resistente a qualquer tipo de tratamento. Elas ficam completamente mudas. Um subtipo de fobia social. Ela não deve ser favorecida por ter o mutismo. O terapeuta precisa sair do consultório e ir atender a criança na casa dela. Desvanecimento do estímulo, exposição gradual e reforçamento positivo. Na adolescência, ela se torna um fóbico social grave. Uma vez que elas entrem no casulo, é difícil tirá-las da lei. A Ana Cláudia tem graduação e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Psicologia Cognitiva também pela UFRJ. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Eu já não preciso mais ir. Os próprios professores dão continuidade ao trabalho. Obrigado. Obrigado. s Obrigado.